A Defesa Civil Municipal de Teresina interditou parte do Parque Encontro dos Rios devido a erosão causada pelo assoreamento, a queda da barreira, né? E também a cheia do rio. A área corre o risco de desabamento e com o aumento das chuvas a situação pode sim se agravar. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Dona Joana já prepara a saída do seu quiosque no Encontro dos Rios de onde ela tira seu sustento há 30 anos. A ação é corriqueira no período chuvoso, quando o parque alaga mas esse ano ela pode não voltar após a baixa do rio já que o local está interditado pela Defesa Civil Municipal com risco de desabamento. Tiro aqui a minha renda, aqui é o meu trabalho, é o meu ganha-pão é onde eu tenho só. Desde janeiro que nós rodamos, comunicamos com órgãos públicos e eles nunca tomaram as providências. Aí agora é que está nessa situação, né? E daí eles estão aqui todo dia, mas aí o rio já está muito cheio e aí eu já estou interditada, né? O meu trabalho já está interditado. Apesar das fortes chuvas que caíram nos últimos dias e da cheia do rio, o principal motivo da interdição de parte do Parque Encontro dos Rios é a erosão desse local, devido principalmente à falta de manutenção. A Defesa Civil já veio aqui e avaliou o local e interditou esse quiosque que pode cair a qualquer momento. Todos os anos. O ano passado foi que não aconteceu. Mas esse ano está sendo um dos bem atingidos, mais atingidos. Não por a enchente totalmente, que ainda não alagou, mas pela erosão que está chegando aqui já no quiosque. E aí nós estamos correndo grande perigo. Quer dizer, não falta mais nem dois metros para chegar no quiosque. Aí o quiosque desaba. E a Defesa Civil veio aqui, já interditou o quiosque. Inclusive, eu estou terminando de tirar as coisas. Dona Joana não é a única que se prepara para sair. O Lucas Daniel também já está em alerta. O meu quiosque é o primeiro e nem sempre os outros quiosques alagam. Esse aqui alaga porque o nível dele é mais baixo. Aí quase todo ano, espero, os suvos, né? É acostumado a ele alagar. Porque o nível aqui é muito baixo. Aqui se fosse um pouco mais alto, aí o risco era menor. Mas como o nível é muito baixo, o risco é maior. A gente já está elevando as coisas, colocando mais alto para não correr o risco de perder mercadoria. O parque recebe uma média de 300 turistas por semana. Mas a última reforma aconteceu há sete anos. Em janeiro, antes da cheia do rio, os permissionários avisaram do risco da erosão. Nós isolamos a área por questão de segurança dos turistas, dos permissionários, das pessoas que trabalham ali, para que ninguém se aproxime daquela área. Nós estivermos visitando tanto pela parte da terra como por dentro d'água para a gente ver como está a situação. Então, é gravíssimo. O rio está subindo, o rio está cavando naquela área e corre o risco de desabar, inclusive, pegar o próprio quiosque daquela senhora. Logo quando baixar o rio, a gente vai ter que fazer ajeitar aquela estrutura. No momento, não pode ser feito porque o rio está muito alto e a tendência é aumentar o volume do rio, como já aumentou de ontem para hoje. Essa preocupação, a gente isola a área para não acontecer nada. Depois que o rio baixar, a gente vai tomar as providências. Em Teresina, a Defesa Civil segue monitorando áreas com risco de cheia. Até esta sexta, cerca de 15 famílias estão em locais com risco de alagamento, nas zonas norte e sudeste. Caso a Chesf libere mais águas da barragem de Boa Esperança, outros locais podem ser interditados. Nossa equipe está visitando as comunidades e também por água. Estivemos ontem, o último dia foi ontem, nós estivemos visitando e vendo aquelas famílias que ainda moram naquela região ribeirinha. Para que elas sejam retiradas, se houver um aumento, a tendência é aumentar. Nós já estamos na cota de alerta. Para chegar a inundação, basta subir aí uns 20 centímetros, já entra em cota de inundação e a gente tem que retirar essas famílias. Então, tem que ser retirada tanto por terra como pela água.